Dois vereadores da Câmara Municipal de Conceição da Aparecida, Eleir de Carvalho e João Carioca, procuraram a justiça e estão afirmando que a Prefeitura de Conceição da Aparecida está irregular na questão do apostilamento de alguns funcionários. É um benefício que um servidor público efetivado tem por ocupar um cargo de confiança por cinco anos e a partir daquilo ali ele tem o direito de permanecer com o maior salário pelo resto da vida. Só que isso já foi extinto no Brasil em 2003. Não existe mais lugar nenhum. E pelo Ministério Público, pela Coordenadoria de Constitucionalidade, fere todos os princípios da moralidade, da constitucionalidade e da legalidade. Então isso aí vai cair. E, por exemplo, um cara é efetivo com um salário de mil reais. Ele ganha um cargo de confiança com um salário de quatro. E aí, pelo resto da vida, ele vai receber quatro. Só que no nosso caso aqui, além de apostilar, eles subiram os próprios salários até acima de 70% tem casa. E o que é pior, que não divulgaram no portal da transparência. Aí, quando me fizeram uma denúncia, até não foi por uma frase absurda que um dos apostilados falaram, que é assim, ó, agora eu vou estar na minha mesinha no hospital ganhando aí meus seis mil e foda-se a cidade. Aí eu verifiquei, falei, pô, esse salário dele era em torno de quatro? Por que que ele está ganhando seis? Aí comecei a investigar, fui procurando e vi que no ato do apostilamento eles subiram de forma absurda os próprios salários. Segundo os denunciantes, o apostilamento foi feito através de decreto pela prefeitura e não passou pelo plenário da Câmara da Cidade. O prefeito apostilou, hoje, já são 13. Mesmo sabendo que o ato era imoral, inconstitucional e ilegal, ele continua apostilando. Já são 13 servidores apostilados. E a maioria deles, com um aumento de salário absurdo, dinheiro este que deve ser devolvido para a população, para os cofres públicos, né? Eleir e João Carioca estiveram no fórum da comarca de Carmo do Rio Claro, responsável por Conceição da Aparecida, para protocolar uma ação de ressarcimento. Uma ação popular pedindo a quebra do apostilamento, a devolução do dinheiro que eles estão recebendo a mais e o cancelamento imediato da lei que só existe aqui, que não existe mais no Brasil inteiro. Já caiu em todo lugar e aqui não sei porquê, de forma absurda, eles querem que exerçam uma lei que não existe mais. Vai cair. Só que é muito ruim porque até o povo, já tem servidor, que pela conta que eu fiz aqui, deve ter que devolver em torno de 50 mil reais. e pesa no bolso de qualquer um, né? E isso é uma coisa que o prefeito fez em benefício deles, não sei porquê, contra toda a população. A população está angustiada, está revoltada, principalmente professores aí que ganham um salário que eu considero baixo e pessoas aí que não têm nem essa capacidade toda, ganhando um salário absurdo desse aí. Tem salário que ultrapassa 7.300 reais. Mais alguma colocação aí? Olha, já havia, nós tivemos conhecimento de um fato, que três desses servidores, um aumento de salário que era para todos os servidores da prefeitura em torno de 6%, de forma maliciosa, colocaram de três desses apostilados um aumento em torno de 100%, o que foi descoberto pelos vereadores e voltaram atrás e ficou por isso mesmo. Então eles já tentam dar um golpe na cidade e isso vem arrastando, né? E o pessoal denuncia para os vereadores, né? Alguns, não sei se não têm coragem de tomar atitude, mas no nosso caso aqui, tudo que eu vejo que não é certo, eu tento resolver, porque a população tem que saber de tudo, a população tem que ficar protegida. Não pode ter esse desperdício de dinheiro público que tem na nossa cidade, não. Infelizmente, uma coisa imoral, eu como vereador, se já é imoral, para mim já é suficiente para me ficar fora disso. Tanto é que tem uma outra denúncia a respeito de uns cargos que estão irregulares, são 15 cargos, que desde novembro já foi julgado inconstitucional. E o prefeito insiste em manter esses cargos em atividade. E eu já divulguei, já cobrei, fiz agora, venho aqui através da rede de televisão, para estar reforçando essa nossa denúncia, minha e do Eleir, tanto do apostilamento como dessa de cargo de diretor de departamento e jurídico. Para você ter uma ideia, são três advogados que a prefeitura consta hoje. Já é uma despesa de mais de 15 mil reais por mês para o município. Eu acho que não é justo você deixar de dar um transporte para as crianças que necessitam de bairros distantes, que até inclusive foi uma promessa política na época, e não está se cumprindo, para se dar benefícios para a gente, que realmente não dá retorno para o município. Eu espero que a justiça seja feita aqui em Conceição do Preciso, então. É o que a gente espera. Com o tempo, quem sabe, a cabeça do prefeito mesmo, ele toma atitude, que toma, que eu falo, comando, o que ele precisa ter na cidade, nós precisamos é disso, de um gestor com competência, para que não dê esse prejuízo para o município. O município, nossa arrecadação é pequena. Um levantamento feito pelos vereadores aponta que o montante a ser devolvido, se a ação for julgada procedente, será de cerca de 200 mil reais.